Essa questão, ela fala do hormônio irisina, que faz a pessoa perder gordura sem se exercitar. E ela quer saber como o autor do texto tenta convencer o leitor de que ainda é importante praticar atividade física. A alternativa correta é a E, pois a atividade física, ela permite produzir outros hormônios e traz outros benefícios ao ser humano. E, pois a atividade física, ela permite produzir outros hormônios e traz outros hormônios e traz outros hormônios.